Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguá e hoje eu gostaria de começar uma coisa nova aqui junto com vocês. Na verdade, na verdade, eu já tinha gravado essa introdução, mas ficou meio ruim, então eu decidi gravar, mas o resto dos vídeos vocês vão ver coisas que passaram neste domingo, tá certo? Então, assim, no passado eu gravava vídeos sobre vlogs aqui no canal, isso há um passado bem distante, e eu parei, comecei a mexer com a parte de maquiagem e tudo mais, e devido a um problema e uma mudança na vida, eu vou começar a fazer vlogs, porque aí eu consigo uma consistência e eu tenho um dever aqui pra continuar. Eu não sei se esses vlogs serão diários ou serão semanais, tô pensando ainda pra ver se eu não vou ficar louco ao mesmo tempo. Então, basicamente, como vocês viram já no título, eu vou começar a fazer um detox com uma empresa, então eu vou ter um acompanhamento com relação a esse detox, e vou ter um acompanhamento esportivo, um personal trainer. Então, não vamos fazer errado. Eu sempre tive isso antes de vir pra cá, pra Polônia. Primeiro assim, eu vou fazer isso por conta de um problema que eu tô no fígado, então, pandemia veio, antes da pandemia mesmo, eu já tinha dado uma engordadinha, só que assim, eu sempre nunca fui confortável com esse negócio de estar mais gordo, porque eu sempre fico muito incomodado, eu perco o fôlego, e também no meu visual, eu não me sinto confortável com isso. E aí veio mais esse problema lá em novembro, que eu fiz alguns exames gerais, assim, e foi encontrado gordura no fígado, mesmo que tivesse sido pouca gordura, ainda mesmo assim, a saúde, como a gente vê, né, o mundo todo aí, todo, a saúde é o primeiro lugar que a gente tem que pensar agora. Então, eu venho prorrogando isso desde novembro, eu tentei fazer uma dieta, não consegui pra diminuir algumas coisas, então, eu conheci uma empresa, ele se chama Body Hero, os meus amigos já fizeram, alguns amigos já tiveram umas consultas, já tiveram tratamentos lá, então, eu gostei bastante do serviço que eles oferecem, e eu queria tentar. Tá, não é uma coisa barata, personal trainer e esse tipo de acompanhamento não é uma coisa simples e barata, mas eu acho que saúde vem em primeiro lugar, e eu vou tentar. Se der certo, se não der, a gente vai ver depois, mas eu espero que dê. Então, eu tô gravando essa introdução, já ficou muito grande, e vamos pro vlog. Eu mostrei pra vocês um pouquinho de como foi essa ida lá, e um pouquinho do meu dia, então, vão ser assim, os vlogs serão, talvez, diários, mostrando um pouco do dia e um pouco da dieta. Tá bom? Então, vejo vocês. Qualquer coisa, deixe um comentário aqui embaixo. E se você estiver interessado em ver como vai ser isso, não se esqueça de deixar o seu inscrever aqui no canal. Tá bom? Me deixe também uma sugestão, como você acha que deve ser o nome nesse projeto? Eu achei, eu pensei em chamar de Detox do Hammer, Diário do Detox. Deixe aqui nos comentários. Obrigado. Então, vamos ver o vídeo. Acabei de sair do estúdio. Eu já tive algumas experiências, assim, desse mesmo estilo, onde a gente faz medidas e tal, mas eu me senti tão confortável, estavam sendo explicadas. Eu achei muito legal, muito, muito bacana. E a idade do meu corpo é 42 anos. Isso começa a mudar a partir de que você começa a fazer esse clean-up, e você começa a se exercitar e perder alguns pesinhos, uns quilinhos. A gente vai fazer um Detox, que vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil, eu acho, porque será um mês e duas semanas de Detox. Então, cada serviço que eu estou fazendo é separado, né? Então, eu comprei primeiro o serviço de consulta, foi muito legal. Agora eu vou comprar o serviço de Detox e vou fazer o Detox durante esse mês. Então, durante as duas primeiras semanas do Detox, a gente vai se encontrar pra fazer, tipo, e aí, tá tudo bem? Não enlouqueceu? E aí, depois, a gente vai ver se teve algum progresso e tudo mais. Eu tô andando aqui, eu nem sei andar aqui. Eu acho. Então, eu tô indo pegar o ônibus, tá bom? Então, depois eu gravo na casa das minhas amigas. Tchau! Ah! A gente veio num parque, chamado Parque Poludiuvne. Poludiuvne. E aqui é só uma parte da entrada, depois eu mostro o resto. Say hi to my vlog. Hi, vlog. Obrigado. E aí, é isso. Tá um tempo horroroso. Se chover, a Samanta vai levar a gente correndo. Mas é bem lindo esse parque, porque você pode ficar sentado ali. Ó, tem senhoreszinhos andando. Não tem roubo. Natura. Bem estar bem. Bem estar bem. Tu és natura, com as pombas. Ok, estamos no final do dia. Eu tive, depois que eu saí do estúdio, eu fui na casa de uma amiga. Comemoramos, conversamos, demos muitas risadas. Tinha várias amigas lá. Só que eu não gravei nada. Eu basicamente esqueci. Mas toma uma fotinho aí. E agora, estou indo para casa. Não tenho muito o que fazer também. Possivelmente eu venha dormir. E é isso. Vou dar uma descansada, porque eu meio que... Estou bem cansado hoje, porque eu não dormi muito bem. E amanhã é um novo dia. Tá? Então, qualquer coisa, se eu não voltar depois aqui. Esse foi o vlog de hoje. Amanhã tem mais. Tá? E eu vou tentar sair de casa amanhã, se tudo der certo. Beijinhos. Tchau! Tchau! Oi. Estamos aqui com o Detox. Estou tentando entender como funciona. Mas já me perdi algumas vezes. Tenho medo de não fazer a coisa certa. Então, acho que a primeira coisa, meio que eu vou comprar tudo. E aí, depois eu venho ler como que funciona. Tem, além de um manual inteiro de como fazer. Não vou mostrar por questões de direitos autorais. Tem uma lista de ingredientes. Então, é isso, né? Vamos tentar. Olha! A gente está na dona do mercado, tentando fazer essa lista. Graças a Deus, Michelle veio me ajudar. E tá. Agora a gente vai voltar para a lista, porque eu não lembro mais o que tem que comprar. Olha essa brincadeira aqui. Olha essa brincadeira. E, no caso, é uma brincadeirona, menina. Como leva isso agora para casa? Então, tem muitos itens que é para o mês. E alguns itens que são só para a semana. Então, pela semana, é bem caro. Algumas coisas. E o planejado que foi feito por eles, deu mais ou menos. Então, o que deu caro foram castanhas, coisas assim. E é isso. Não posso estar sem máscara aqui, né? E agora a gente vai comer para uma despedida. Comeu a pizza. E é isso. Tá cansada? Estou muito. Próxima vez eu vou fazer tudo online, porque olha... Meu Deus. Pó. E assim, nos despedimos dos cumprinhos. Morridos. Despedida! Ih, olha. Vai. Ai, consegui. Ai. Era uma promoção de 13 dinheiros por... 13 dinheiros por... Uma pizza grande. Nossa. Que horroroso. Melhorou? Ai, estou cansada. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aqui tem 50 mil reais. Olha só aqui. As amêndoas foram muito caras. Não sei se vocês vão gostar, mas eu vou colocar mesmo assim. Depois, enfim. Vou editar. Já guardei muitas coisas. A geladeira já está cheia de pacotes. Porque no Brasil seria mais prático a gente comprar em... No varejão, assim, né? Aqui também. Só que... Se a minha amiga Michelle não tivesse ido comigo... Deixa eu tentar clarear essa parte. Se a Michelle não tivesse ido comigo, nossa, eu ia passar horas lá. Porque primeiro você tem que traduzir o produto. Aí você tem que saber o que é. Pronto, vim aqui no shopping para comprar umas coisas que faltavam. Tipo, água de coco, suco de cenoura. E comprei. E é tão engraçado que as pessoas acham que no Brasil a gente fala basicamente o espanhol, né? Porque, assim, você fala... Ah, eu tô aprendendo polonês. Ah, de onde você é essa do Brasil? Buenas noches. Do nada soltam buenas noches. Tipo, a gente não fala spanish. Mas aí eu não corrijo. E geralmente acho que as pessoas não corrigem. Deixa só essa interação fluir. Certo? Agora eu tô indo pra casa. A gente tá num shopping chamado Grunwaldski. Bem, não dá pra mostrar que eu tô na lateral do shopping. E vai chover. Olha, eu acho que eu acabei de ver o relâmpagozinho. Não? Não, não foi. Vai chover e eu vou pra casa. Fazer cortar as coisas. Olha o tamanho desse sapato. Tô andando aqui de volta pra casa. Curiosidade. O tempo tá fechando, menina. E eu ainda vou ver se eu encontro um peixe. Nossa, tem um peixe bem alto. Olha, é assim. Polona é assim. Os prédios são antigos. Os novos já tem garagem. Mas os antigos não tem uma garagenzinha. A não ser que eles tenham pátio. Tipo aquilo ali. Que entra assim dentro de um complexo. Porque esses complexos, eles são meio que quadrados. Aí no meio é vazio, sabe? E aí é isso. Ficam os carros todos na rua. E aí você vai vendo, às vezes, na rua tem tipo bars. Tem uns carros bem chiquezões, assim. E é isso. Ok? Então vamos finalizar esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Vão ser assim, tá? Se prepara. Vão ser assim. Pedaços de várias coisas ao mesmo tempo, todo misturado. Espero que vocês não fiquem tão doidos, assim, de assistir. Mas se você gostou, me deixe saber aqui nos comentários. Se inscreva no canal. Dê um like nesse vídeo ou um dislike, caso você não queira. Mas espero que vocês acompanhem. E vai ser uma motivação pra eu continuar aqui também. Tá bom? Então fiquem bem. Um beijão. Até amanhã. Tchau. Eu vou tentar postar os vídeos todas as 11 horas da noite que é aqui. Então eu vou postar na tela que horas vai ser aí no Brasil. Acho que vai ser 5 horas da tarde no Brasil. Se for legal esse horário, me deixem saber. Se não, me sugiram o horário nos comentários também. Tá? Nossa. O computador meio que parou. Tchau.